Esse é a DJ UiUPS, o Mar Brabo do Piauí Aquecimento do RT Pra menina danadona Aquelas que pode gostoso Aquelas bem safadona Aquecimento do RT Pra menina danadona Aquelas que pode gostoso Aquelas que é safadona O DJ Urupe Pra te fazer o meu pego O DJ Urupe Pra te fazer o meu pego Antes de te soltar Pra te dar tapa na ponta Pra te dar tapa na ponta O DJ Urupe Pra te fazer o meu pego Pra te fazer o meu pego Antes de te soltar Pra te dar tapa na ponta Pra te dar tapa na ponta O DJ Urupe Ele que tá tocando Vai piranha Que escuta S Tá no galinho Tô louca Pensando Com as colegas Pra se estragar É Check DJ Urupe Eu vou te falar legal DJ UPS Eu vou te falar legal Elas querem ser famosas Na rede social Elas querem ser famosas Na rede social Então grave essas piranhas Você é com um bolso E uma vaga doas são piranhas E uma vaga do geral Você é com um bolso E uma vaga doas são piranhas E uma vaga do geral E uma vaga doas são piranhas Tchau! Seja láTS, 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 seja láTS E Ex-França é 30 copios, mas qualquer direita, está no topo, ele precisa, DJ Will y Pess Esse é DJ Will y Pess, o mais bravo do P.E.O. Esse é o meu pai fez O meu pai fez O meu pai fez O meu pai fez O meu pai fez